Mais de 53 milhões de pessoas dos grupos prioritários foram vacinadas contra a gripe até a última segunda-feira De acordo com o Ministério da Saúde, 18 estados e o Distrito Federal conseguiram vacinar 90% do público-alvo Atingiram a meta de vacinação os trabalhadores de saúde, puérperas, indígenas, idosos, professores e funcionários do sistema prisional Mais de 59 milhões de doses foram distribuídas por todo o país e, além disso, mais de 5 milhões de pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários também foram vacinadas Oito estados não conseguiram alcançar a meta de 90% Santa Catarina foi um deles, chegando a um total de 86,8% de cobertura vacinal